Isaías, versículo 40, verso 31, diz assim a Palavra de Deus Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Muito bom dia, meu querido, muito bom dia, minha querida. Antes de você ir para o seu trabalho, antes de você ir para a labuta, tem uma Palavra vinda da parte de Deus. Deus quer falar contigo, Deus quer ministrar no teu coração. Deus tem essa Palavra pela manhã. Que bom é ouvirmos a Palavra de Deus pela manhã, porque é Ele que está dando o ar que respiramos. Desde já, nós temos que ser grato a Ele. Pai, muito obrigado, porque é Tu que está nos dando o ar que nós estamos respirando. Então, meu irmão, tem uma Palavra tremenda para mim e para você nessa manhã. A Bíblia diz, a Palavra de Ordem é, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Você tem esperado no Senhor? Em quem você tem esperado? De quem você espera alguma coisa? Meu querido, eu quero lhe dizer uma coisa. Nós devemos esperar no Senhor, porque do Senhor vem coisas boas. Do Senhor vem bênçãos. Do Senhor vem livramento. Do Senhor vem misericórdia. Então, de Deus tem coisa boa. Nós devemos esperar no Senhor, porque a Bíblia diz que quando nós esperamos no Senhor, as nossas forças são renovadas. Você está fraco? Você está se sentindo fraco? Então, espere no Senhor, que o Senhor vai te renovar, que o Senhor vai te restaurar, que o Senhor vai te dar força. Deus é o Deus que nos dá força. E Ele diz mais, subirão com asas de águia. Ou seja, você vai estar nos lugares mais altos. Correrão e não se cansarão. Se você esperar no Senhor, você pode até correr, mas você não vai se cansar, porque você está esperando em Deus. E em Deus só vem coisas boas. De Deus só vem coisas maravilhosas. Então, eu creio que se você esperar no Senhor, a palavra de ordem dessa manhã que se inicia. Eu quero abençoar o teu dia, mas eu quero te dizer, espera, pois, no Senhor. Nós devemos esperar no Senhor. Aguarde, espere, que no momento certo o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te colocar no lugar mais alto. Deus vai te honrar. Então, por isso, espera, pois, no Senhor, que Ele vai te abençoar. Ainda que você se canse, o Senhor vai te dar força, porque assim diz na sua palavra, Ele renova nossas forças. O Senhor vai renovar as nossas forças. Então, por isso, eu quero orar contigo, em nome de Jesus, para que nesse dia o Senhor venha te dar força, para que nesse dia você venha aprender a esperar o Senhor. Ter paciência, porque as bênçãos de Deus vai chegar na tua vida. Pai Todo-Poderoso, Deus de glória, nesse momento eu entro na tua presença e quero te apresentar essas pessoas que ouvem essa mensagem no canal. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra de ordem, nessa manhã que se inicia é, espera no Senhor. Nos ensina a esperar em Ti, porque quando nós esperamos em Ti, ainda que nós corremos, nós não vamos nos cansar, porque Tu és o Deus que está do nosso lado. Tu és o Deus que nos fortalece. Tu és o Deus que cuida de nós. Tu és o Deus que nos dá força. Então, por isso, Senhor, vem em nosso favor e toma nas Tuas mãos as nossas vidas e nos dá, Senhor, força. Porque às vezes nós estamos fracos, às vezes nós estamos cansados, mas nós vamos renovar nossas forças em Ti, porque nós vamos esperar em Ti, porque os que esperam no Senhor vão ser renovados. Os que esperam no Senhor vão ser transformados. Os que esperam no Senhor vão receber novas forças, vão estar com a bateria recarregada, porque eu creio que Tu tem se preocupado com nós e eu creio que Tu vai nos abençoar. Então, por isso, nos dá um dia de vitória, nos dá um dia de livramento, que a Tua proteção vem estar conosco, nos livra de acidente e incidente, mas que nós possamos chegar no final do dia forte. A fraqueza vai se tornar em fortaleza. Então, por isso, eu creio que Tu és o nosso Deus e Tu és aquele que nos dá graça. Então, por isso, eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus, fica com Deus e na paz do Senhor. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, querido. E também deixe o seu like, o sininho de notificação e também compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você precisa de oração, se você quiser oração, deixe aí nos comentários o seu pedido de oração que nós vamos estar orando por você em nome de Jesus. Amém.